E aí, galera, beleza? Então, desde pequenos a gente aprende o quão ruim é ser uma pessoa egoísta. E todo mundo sempre fala o quanto que a gente tem que dividir as nossas coisas com as outras pessoas, né? Como a gente deve sempre buscar ajudar o próximo, porque caso seja diferente, ninguém vai gostar de você. Porque, afinal, você só pensa em si mesmo. Por isso que depois de adultos, a gente sempre que ouve algo relacionado ao egoísmo, a gente tende a levar para o lado negativo da coisa. E, de fato, se a gente para para pensar em determinadas situações, é normal a gente levar isso para o lado negativo. Mas você já parou para pensar no que realmente significa a palavra egoísmo? É não deixar o like se você está gostando do vídeo. Mas, sendo bem literal, se você for direto para o dicionário pesquisar o que é egoísmo, provavelmente vai encontrar algo como... Egoísmo é o hábito ou a atitude de uma pessoa de colocar os seus interesses, opiniões, desejos e necessidades em primeiro lugar, em detrimento do ambiente e das demais pessoas com quem se relaciona. Então, a gente vai trabalhar com esse significado daqui para frente. Então, pensa comigo. Se você quer se desenvolver na vida, você acha que isso é possível de acontecer se você não tiver prioridades e interesses bem traçados e organizados? Ou pior, você vai conseguir atingir essas prioridades e esses interesses se não colocar as suas prioridades em primeiro lugar? É bem possível, mas eu acho bem difícil. Mas o que eu quero dizer é que nós somos, desde sempre, educados a achar que as pessoas que não estão dispostas a te ajudar com os seus problemas e a não dividir as coisas são pessoas egoístas. E, por isso, são pessoas ruins. Mas entenda uma coisa. Ser egoísta é muito diferente de ser babaca. Então, a minha intenção ao dizer que o egoísmo vai fazer você melhorar de vida é te fazer enxergar que você sabe exatamente o que deve ser feito para atingir os seus objetivos. Mas, enquanto você colocar os problemas e as prioridades dos outros na frente daquilo que é realmente importante para você, você nunca vai sair do lugar e vai para sempre ser o solucionador de problemas dos outros. Aquela pessoa que os outros vão sempre empurrar os B.O. para serem resolvidos. Porque acha que você não tem nada de melhor para fazer. E, por favor, não entenda errado. Eu não estou querendo dizer para você nunca mais ajudar ninguém. Eu só estou te pedindo para se colocar como prioridade e não se colocar em situações problemáticas por causa dos problemas dos outros. Cada um precisa desenvolver a autorresponsabilidade para resolver os seus próprios problemas. E não fugir e empurrar para outra pessoa. E um outro ponto que é importante nessa definição que eu dei é que o egoísmo também pode ser um hábito. Ele não só pode, como é um hábito. E o egoísmo nasce das suas atitudes. Então, cabe exclusivamente a você saber como lidar com as situações de acordo com as suas prioridades. O que, com o tempo, vai se tornar algo bem mais automático. E a gente tem o costume de dizer que a gente é a nossa prioridade. Mas, quando a gente para para analisar o cenário geral das coisas, não é bem o que a gente percebe. Inclusive, tem uma citação de Sêneca que é muito interessante sobre isso, que diz o seguinte Qual homem você pode me mostrar que coloca algum valor em seu tempo? Que dá o devido valor a cada dia que entende que está morrendo diariamente? Pois estamos equivocados quando pensamos que a morte é coisa do futuro. A maior parte da morte já passou. E essa frase é muito interessante porque a maioria das pessoas não dá o devido valor ao seu tempo de vida. E é por isso que a gente precisa ser mais egoísta com o nosso tempo e com a nossa atenção. Porque, assim como nós não somos tão cuidadosos com o que importa para nós, os outros também não são. E muitas das coisas que você faz pelos outros, se fossem bem pensadas, nem precisariam ser feitas em primeiro lugar. Que é onde a gente volta para aquela minha velha frase, né? Não adianta fazer bem feito o que não precisa ser feito. Então criar esse hábito de analisar situações antes de se comprometer a fazer tudo por todos vai melhorar muito a sua qualidade de vida. Porque você vai poder focar mais nas coisas que realmente importam para você. E quando você foca no que importa, você escolhe ser feliz. E sendo feliz, você vai influenciar positivamente as pessoas à sua volta. Sendo extremamente altruísta nas coisas que escolhe fazer pelos outros. O que automaticamente anula aquela parcela de egoísmo que você precisou ter para filtrar as coisas que eram desnecessárias em primeiro lugar. E para finalizar, uma coisa que vai te ajudar, mas que também vai acontecer por consequência na sua vida, é observar e filtrar melhor as pessoas com quem você convive. Para para pensar um pouco, que rapidamente você vai ver quais são as companhias que te colocam para baixo, que só te procuram para te pedir coisas, né? Mas também vai conseguir enxergar aquelas que estão sempre buscando te ajudar também a se desenvolver junto com elas. Então seja crítico, não só com as pessoas que estão ao seu redor, mas também com seus pensamentos. Você precisa se ligar quando se perceber deixando algo importante para você de lado para fazer algo para outras pessoas que seja superfluo. O desenvolvimento pessoal é muito viciante, né? E logo você vai se perceber evoluindo, se colocando sempre em primeiro lugar. Porque quanto mais a gente cresce, mais a gente tem vontade de crescer ainda mais, né? Então ser egoísta com o seu tempo e o seu foco é basicamente ser mais cuidadoso com o pouco tempo que a gente tem para viver. Pois ele é pouco se a gente vive descuidadosamente, mas que é um tempo extremamente longo quando você aproveita a sua vida e coloca as coisas importantes em primeiro lugar. E é por isso que é tão interessante o estudo do minimalismo, né? Para aprender a remover as coisas que te atrapalham de ser a sua melhor versão. Mas então, a gente se fala logo mais. E valeu! E valeu! E valeu! E valeu! E valeu!